A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Cuidado na nuca, cuidado na nuca. Cuidado na nuca, cuidado na nuca. Cuidado na nuca, cuidado na nuca. Marretada, Fábio. Não tem nada aí não. Tira a perna dele do meio. Sérprete ele no chão, Fábio. Sérprete ele no chão, passa essa merda aí. Abriu a meia, Fábio, abriu a meia. Para a mão esquerda, abraça a cabeça para a mão esquerda. Fora, fora de novo, fora. Fora, fora, fora. Cuidado que a mão esquerda temo. Abraça a cabeça para montar. Com a mão esquerda, Fábio. Abraça a cabeça para montar. Aponta o joelho para cá, para o outro lado, Fábio. Bora passar isso aí, bora passar isso aí, Fábio. Boa. Aperta e vai caçando. Abriu a guarda, Fábio. Fábio, aponta o joelho para lá. Aponta o joelho para lá, Fábio. Abriu, Fábio. Boa. A galera gosta de porrada. Bora massacrar, Fábio. Bateu, bateu, bateu. Fábio. Bateu, 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 bateu.